O que é isso que eu tomei no início, mas aqui eu acho que é hora de mais um episódio de Viltful Joe E já vamos começar atacando os carinhas, porque eu tenho uma nova habilidade que eu comprei Que eu vou tentar mostrar pra vocês agora Envolve a máxima velocidade Eu não consegui mostrar, droga Wtf, ok Bom, acho que eu sei o que tem que fazer aqui Uh, bem tempo, chegou meu Uber É legal Eu vou mostrar essa habilidade em breve, assim que eu tiver a oportunidade Eu preciso bater muito pra poder mostrar ela E isso pode ter pego mal, eu sei, mas não pense besteiras Certo, dois inimigos aqui E pergunto quem serão eles Mas antes eu quero pegar isso daqui, porque eu gastei toda a minha grana nisso Pra comprar a habilidade Ah, é você o carinha da arma Ok, você é irritante pra caramba Talvez com a velocidade máxima agora eu consigo... Não, eu vou usar slow mode mesmo É bem melhor, dá muito mais dano, na minha opinião Ah, fuck Ah, Joe Consegue, pega ele Se ao menos o tiro voltasse pra ele quando eu aceitasse como é com aqueles mísseis teleguiados Ah, tá legal Vai você mesmo, Joe Nossa, eu não acredito que eu acabei de dar um soco nele na forma de Joe Conta a sua moral agora, cara Vamos lá, tem um hambúrguer ali Eu posso pegar ele a qualquer momento É, cara, se apenas a bala pudesse voltar na direção dele Droga Tá legal Pior que no anime tem esses caras também E eles eram irritantes também no anime Caraca, ele tá levando um século pra... Dá um fim nele Ainda tem... Ah, caramba Vamos Acho que só mais um soco Por favor, Joe Acerta só mais um soco nele Vai Boa Ah, tá brincando que tem mais um Ok Eu só preciso urgentemente Filão, mas tem um hambúrguer aqui Espera aqui Ah, não Não, 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 não Não quero lutar com você, Capitão Blue Eu só tô com dois corações Eu preciso pelo menos pegar aquele hambúrguer Me dá uma chance Por favor, não cala a boca Eu não tenho mais o que aprender com você Eu tô ótimo Ah, não, velho Ah, seu umbigo Cara, ele é horrível Por favor, me dá esse hambúrguer Ótimo, beleza Ótimo Serviu de muito esse hambúrguer Por favor, Capitão Blue Me dá uma chance, cara Você agora tem mais barra de vida Eu já te derrotei, cara Eu sou jovem Ah, meu Deus Eu tô com um coração Legal Você já tá velho Você já tá ultrapassado, Capitão Blue Deixa eu continuar minha aventura Não me mata, por favor, cara Você não tem pena de mim Caraca Tá legal Eu vou tomar cuidado com essa forma de choque dele Porque eu realmente tenho medo Dá realmente uma moral pra ele Ficar com o choque em volta Por mais que ele seja velho Ele tem um umbigo pra fora Cara Que ridículo esse umbigo dele Nada contra Ah, shit Essa foi quase Corre, Jô Ok Agora eu só consigo dar um soco nele Eu não vou conseguir passar disso Por favor, desvia Ok Agora que ele perdeu a aura Eu acho que eu só preciso dar esse soco nele Ah não, só pode estar brincando comigo Tá legal Agora ele vai dar aquele dashzinho pra minha esquerda Vai energizar Vai vir com tudo Vai atacaram Perderam o escudo E agora eu só vou ter que dar um feio Ah, boa Joe Eu não tenho nada mais para te ensinar É, eu sei Só eu percebi a referência a Star Wars ali Mas, ok What the fuck Que posição é essa, Joe Eu tenho que bater neles Ó Ok, eu não entendi bem o que foi isso Mas, aparentemente Eu desativo isso assim Ativo E agora, se eu der um chute Uou Eu não acredito Cara, que irado Ok, vamos desativar Por que ele não fica naquela posição? Sinceramente Ok Ativamos Agora só tem que pular E Meu Deus do céu Isso é incrível Desativa Ativa Uou Que irado Ok Eu sei exatamente onde usar isso É bem aqui nesse bueiro Aqui Exatamente Vamos lá Ativa E dá o super chute Meu Deus Que irado A gente conseguiu Beleza What? Droga Eu não estou com bom pressentimento Será que esse esgoto é seguro? O que tem aqui dentro? Ah, beleza Tem aquela moeda Ok Eu estou bem preocupado agora Será que será que É algum tipo de Estereg Eu acho que é, cara Eu não precisava vir até aqui Mas Eu fiquei curioso Ok Bom Meu Overwatch está brilhando Calma Deixa eu primeiro pegar essa moeda Aqui Vem pra mim Ok Agora Eu tenho que ativar Alguma das duas coisas Não Slow motion Oh Maravilha Cara Como agora a mecânica desse jogo Ela é tão Não é intuitiva É longe de ser intuitiva Mas Quando você descobre Fica tão Legal Você saber o que tem que fazer Meu Deus do céu Agora eu vou ter que lutar aqui No meio desse esgoto Sério Minha fantasia nova Gente Por favor Nossa Eu acertei os dois Que incrível Fuck Ok Calma Tem lasers aqui também Por que você colocaria O sistema de segurança De lasers Num esgoto Cara Ou qualquer sistema de segurança Ok Meu Deus do céu Eu adorei essa animação Por mais que ele quebre a coluna Fazendo isso É legal de qualquer jeito Eu não vou jogar o jogo Por favor Calma lá Oh Se eu entrar em slow motion Então Eu acabei de perceber Se eu entrar em slow motion Aqueles caras caem Por causa da LCD Parando de girar Meu Deus Esse jogo é muito bem pensado Agora vocês morcegos Comem isso Ai Que irado Adorei Cara É muito legal Por mais que dê um zoom Tanto quanto é desnecessário Ah O que que eu faço aqui Eu não sei O zoom Ah droga O zoom é muito desnecessário Atrapalha muito a visão Das outras coisas Que estão em volta Mas tudo bem Ah O que que eu faço aqui Exatamente Para passar esses lasers Ah Sai daqui você Eu não posso girar em vocês Droga Eu não posso girar Enquanto eu estou assim Droga Pelo menos eles vão morrer Ah Espera Não é isso Não tem que subir assim Ah droga Ok Definitivamente não tem como subir assim Talvez Ah Não Espera Eu sou muito burro Cara Vem aqui Exatamente Qual o meu problema Como eu não pensei nisso hoje Eu já tinha feito isso Alguns minutos atrás Lá em cima Pegamos a bandeira Beleza Acho que acabou então Agora né Né Esse B de B Não pega bem Quando tu tira vários A's Ah droga Espera aqui Tem mais coisa É sério Meu Deus tem muito morcego aqui É legal É hora de Dar um chute no ar E pegar todos Meu Deus Isso é muito legal Cara Olha só pra isso Eu vou ficar spamando Essa skill agora Parece que também dá dano Né Eu espero que dê bastante dano Meu Deus do céu Que legal Deve dar um menos dano Que um chute Cara Eu sei que eu estou fascinado Por essa skill Tá bom O que que eu faço aqui Ah Eu tenho que bater naquela tomada Talvez Primeiro Abre o espaço Morcego Eu não estou conseguindo Bater na tomada Calma Ok Eu não sei se era isso Vejo que eu tinha que fazer Eu acho que não Eu acho que eu entrei Com a miraleta E aquela carga ali Recarregou Foi Deve ter sido por isso What Oxe Você de novo Ah Droga Cara Eu achei que a gente já tinha conversado Eu achei que a gente já tinha resolvido tudo Com você Se perceber que você era só o primeiro boss Ele era o primeiro vilão Acho que era né Não deve ser uma cópia Com outra roupa Mas tudo bem Deve ser tão fraco quanto É Ele deve ser o mesmo vilão Tudo bem Eu acho que O seu tiro volta pra você Se você me atirar Só estou com medo de Exatamente O seu tiro não aparece Quando não está em câmera lenta Então Você tem que manter a câmera lenta Sempre que você vai atirar E agora Toma o meu chute Giratório Meu Deus Essa coluna do Joe Ela simplesmente Não existe Não é possível O quadril na verdade Não é nem o quadril É aquele osso da bacia Por que que isso é tão pequeno Oh Ok Entendi Calma Eles querem que a gente dê esse zoom E câmera Meu Deus Esse jogo é genial Ok Vai Vai Ah droga Eu não consegui pegar a moeda Ah por favor Aparece moeda Aparece moeda Aparece moeda Ah droga Não deu tempo Tudo bem Vou esperar mais uma vez Eu estou tentando pegar só a moeda Agora que eu percebi Eu preciso da chave Mas não custa nada Pegar a moeda também Cara Essa posição do Joe Ela é hilária Por que que ele faz isso Isso é totalmente desnecessário Mas essas moedas São muito desnecessárias Ok Agora sim Eu poderia pegar um hambúrguer também Mas eu não vou ficar enrolando tanto nessa parte Você já deve estar cansado de ver isso A série em si Ela não recebe mesmo feedback de Persona 5 Eu sei Isso já era de ser esperado Mas Fazer o que? Ah dar o vídeo do Fundo Joe Eu vou continuar fazendo vídeos de qualquer jeito E Eu acho que agora os vídeos estão diários Eu não sei What the fuck O que que é que tá Meu Deus Ok Oito inimigos Pera São só esses normais Por favor Ah droga Tem mais esses aqui também E é isso Minha habilidade nova Que eu disse que eu tinha liberado Olha só pra isso Tem carros aqui Tá Eu não sei se deu pra vocês perceberem Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade De mostrar isso também Meu Deus do céu Eu tomara que esses carros me atropelem Mas eu consigo criar Ah O carro me atropela Eu tô com um coração só Droga Manda filme Joe Bom Como eu ia dizendo Eu A minha nova habilidade Ela me permite fazer Clones Enquanto eu tô No Na velocidade máxima Cara Isso é muito legal Pera que você morre Fique bem Ótimo Eu acho que eu fico Tão rápido Na velocidade máxima Que eu queria até Quatro clones Pra mim Ok Vamos lá Cuidado Cara Esses carros atropelaram São Muito escurosos É ridículo Ah droga Ridículo foi Eu tomando cesão agora Mas enfim Como eu ia dizendo Ah sim Vídeos diários Eu provavelmente Vou fazer vídeos diários Agora Eu não sei Eu já prometi Serão última vez Com Kingdom Hearts E a série acabou Mas Eu vou arriscar de novo Dessa vez Vocês podem não cair Por favor Eu vou arriscar de novo Dessa vez Com o Vídeo de Fujou E eu vou fazer Um dia de Vídeo de Fujou E um de Persona 5 A chance disso Dar certo É quase nula Porque eu não tenho Esse tempo todo De fazer vídeos diários E é muito trabalhoso E tal De vídeos que eu edito Mas Eu acho que dá tempo Eu acho que vou manter De qualquer jeito De vídeo diário Mas É Crap Crap Agora que eu percebi Não é Então Eu não tiro vários asses Quando eu tiro Bad What the fuck Ah meu Deus É sério isso Eu só tô com um coração Gente Por favor Tenha paciência Me dá esse burro Obrigado Agora tô com dois corações Agora tô um pouquinho Mais tranquilo Então Sai daqui Por favor Olha só os meus clones Aparecendo Eles batem nos outros caras Que estão dos outros lados Pra mim E What the fuck Que que tem Meu Deus do céu Que que é isso Cara Esse jogo Tá me surpreendo Cada vez mais Elas tem as auras Elas tão gemendo Meu Deus Não Por favor Para de gemer Esse jogo Era pra ser Pra menores Cara Elas tem as auras Do Capitão Blue Aliás As auras são rosas Mas é O mesmo estilo Eu acho que eu consigo Derrotar elas De qualquer jeito Oh shit Não 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 ataca Ok Beleza Eu acho que Derrotamos um É Não vai ser difícil É o fim delas Foi fácil E agora Oh shit What the fuck Que que tem um ônibus Que que tem um ônibus Que que tem um ônibus Holy shit Esse ônibus é turbinar Ok Que que ele faz Ah Quato Ok Eu acho que eu tenho que Ah não 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 Tô com um coração Eu não posso ficar Andando nessa água Por muito tempo Eu tenho que Ficar pulando Pra não tomar o dano Meu Deus do céu Eu vou mesmo terminar Esse episódio Com dois corações E um coração Toda hora Eu não tenho que subir Assim desse jeito Pera What the fuck Como que eu subo aqui Qual é daquele Qual é daquele ônibus Por que que ele Cai desse jeito Ah pera Eu acho que eu já sei o que fazer Calma Primeiro Me dá esse burro Eu acho que eu já sei o que fazer Se os meus cálculos Estiverem corretos Eu só preciso Subir em cima dele E entrar no modo De slow mode Que assim Eu vou conseguir o tubo E ele vai longe Pra caramba Boa Nossa Consegui Eu não acredito Eu não tinha tentado Isso da outra vez Eu só imaginei Que aconteceria isso Porque a câmera Vira pro Pro turbo dele E aquilo É irado Por que que eu tô andando Eternamente Nada tá acontecendo Oh Ok Eu acho que Esse daqui é um episódio De antigos inimigos Cara Vocês foram derrotados Literalmente Dois episódios atrás Por que que vocês Estão insistindo em voltar E agora eu tenho Slow mode Cara Eu posso Simplesmente derrubar Na verdade Eu sempre tive Eu podia derrubar eles Antes Eu lembro de ter Entrado em slow mode Várias vezes Mas eles não caíam Ok Isso é estranho Eu não lembro Disso acontecendo Mas Vou tirar uma surra Helicóptero Não importa o que Eu Meu Deus Droga Não Cuidado de olho Só tem dois corações Ok É Shinigo Vou dar essa palavra Mais que eu tenha Ouvido a minha infância inteira Transformação Era assim Vou acabar com você No meu melhor golpe Cara Esse golpe também Dá muitos combos De 40 Eu consegui 480 Caramba Eu vou ficar rico Desse jeito Eu vou conseguir Comprar outro golpe Logo quando acabar Essa missão Provavelmente Se eu conseguir 10 mil A droga Não vira A droga Isso está sendo Perigoso Eu vou Exatamente por isso Droga Nós estamos com o coração E são dois helicópteros Pelo que parecia Quando eu derrubar Esse daqui Vai vir outro Mas por hora Eu acho que eu consigo Derrubar ele agora Com a carga de energia Que eu tenho E só nesse combo Do Chute Que quebra costelas Esse vai ser o nome No meu golpe Me deu um hambúrguer Maravilha Isso vai salvar Muito a minha vida Obrigado Senhor Agora sim De novo Vamos Ao chute Quebra costela Ou ao chute Quebra coluna Ou ao chute Quebra bacia Eu não sou muito bom Com o pacto Do corpo Mano Enfim Caraca Eu consegui 770 Nesse combo Maravilha Já estamos com 10k Isso é muito fácil De farmar Eu só preciso Pegar um boss Ou sei lá Nossa cara Que irado Ah droga Vou virar o Joezinho Joezinho Não Joezinho Nossa minha Por que inventar isso Tudo bem Vamos lá É hora de criar uns clones Para atacar aqueles Nossa O meu clone atacou Esse carinha aqui atrás Não sei se vocês viram Foi muito irado Mas agora É hora de dar um fim a você Helicóptero Estupro Não droga Joezinho Volta Volta ao fio Do Joe Ok E agora Ao chute Quebra costelas Foi isso? Foi Maravilha Chute quebra costelas É um ótimo nome Eu adoro Tudo bem Eu acho que agora sim Nós podemos seguir em frente Eu não preciso desses hambúrgueres Na verdade Cadê Cadê aquele Super prédio gigante? É aqui? É aqui Eu acho que